Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Melo. Hoje vamos fazer uma review aí de um controle. O controle que eu comprei foi o Power A, um azulzinho aí que veio pra nós. Então eu comprei esse controlezinho, que é uma opção mais barata no caso, mais em conta do que os controles originais do Xbox, tá? Vamos dar uma olhadinha, eu quero fazer uma review agora, vamos dar uma olhadinha nele como é que ele é agora. E eu quero fazer uma mais tarde, eu vou testar ele bastantinho aí, quero falar pra vocês de como ele vai se comportar durante a minha jogatina. Recebi ele hoje, vou mostrar pra vocês como é o controle. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele likezão aí do vídeo pra um próximo, vamos fazer um review bem certinho aí de como se comportou durante a jogatina, beleza? Então vamos fazer o Unbox dele, no caso ele veio assim pra mim, né? Ele chegou de fora, tá? Não encontrei loja brasileira vendendo ele, ele veio de fora, tá? A caixinha é bem bonitinha, ó, tá bem destacado. Eles têm essa Power A que tem mais tipos de controles, né? No caso, não é só esse, né? Deixa eu mostrar a caixinha um pouquinho mais de perto aí pra vocês, ó, bem legalzinha. E ele tem uma abertura aqui na frente, ó, achei da hora esse aqui também, ó. Ó, code, né? Vou botar aqui na minha frente, ó, show de bola. Um reviewzinho bonitinho aí, ó, azulzinho na caixinha. Deixa eu abrir ela aqui, beleza? Tirei os lacres aqui, então, vamos puxar, vamos puxar. Vamos botar aqui, em cima. Abrindo aqui. E se ele é um plástico só aqui dentro? Opa, tem as coisas aqui, só um pouquinho. Vamos tirando. Beleza, tá aqui o controle, vem o manualzinho dele. E veio o cabo. É, galera, esse é o grande segredo do menos custo dele. Ele tem cabo, tá, galera? Ele é só a cabo, ele não funciona a pilha ou a bateria, ele só funciona no cabo. Deixa eu pegar o controle aqui. Vamos tirar aqui da caixinha. Eita, tá meio complicado. Tirei ele aqui da caixinha, então. Tá aí, ele bonitão. Show de bola, bem desenhadinho, bem bonitinho mesmo, né? Ele é praticamente idêntico ao do Xbox, né? Então, o Series, o principal característico do Series é esse botãozinho no meio, em cima aqui, né? Então, esse botãozinho. E ele tem algumas outras paradinhas a mais que o Series, né? Diferenças, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte dos controles. Pegada aqui nos direcionais é a mesma. Deixa eu tentar filmar pra vocês. É a mesma, bem de boas. Aqui em cima, ele parece que tem os gatilhos mais curtos. Deixa eu pegar aqui, ó. No Xbox Series, vocês nem escutam barulho, ó. Né? Nem escutam barulho. E aqui ele tem um pack-pack, ó. Então, já pode ser aí alguma outra coisinha que pode ocorrer. Em cima, né? Beleza. No Series também tem esse pack-pack, né? Só na parte de trás, né? Que não faz. Botões em si, padrão. Vou direcionar embaixo aqui. Deixa eu ver aqui. Essa parada aqui tem o tech-tech no Series, né? Que é o tech-tech. E esse aqui é como padrão no Xbox antigo, Xbox One, que não tem um botãozinho, né? Parece que não é um botãozinho, né? Então, tem essa mesma pegadinha. Esse botão aqui, no caso, é o pra fazer os prints. E esse botãozinho aqui embaixo, galera. Né? Então, esse botãozinho aqui embaixo, no meio. Que é o pra aumentar e diminuir o volume do microfone. E mutar. Apertando em cima, ele vai mutar também. Né? Isso aqui eu achei muito legal. Porque tem alguns fones que não tem. Eu até não tô aqui com o meu modelo. Mas tem alguns fones que não tem essa questão. E mesmo que tenha, fica... Às vezes, enquanto fica, tu tem que tá catando. Ah, cadê? Onde é que eu botei? Pra aumentar ou diminuir o volume. Então, por aqui, fica fácil, né? Eu tento tá na mão. Ah, vou parar pra conversar. Tô parando de conversar. Só apertar aqui. Pá, desliga. Aumenta, diminui. Conforme tu acha melhor. Tu não precisa tá parando e procurando onde é que tá pendurado. Aquele pendurico, né? No caso, né? Só engatar embaixo. É simplesinho. Só engate, né? E funciona. Aqueles outros dispositivos que vai, daí não tem, né? No caso, os Xbox tem, né? No caso, esse aqui não tem, né? Então, esse aqui tu não pode colocar, tipo, tecladinho. Aquelas outras coisas. Aquelas outras paradinhas que tem. Beleza? Mas o principal motivo pra que eu comprei esse cara aqui foi por causa da parte de trás. Nós temos essa partezinha de trás aqui, galera. Que tem os botões traseiros aqui, ó. Então, isso aqui sai bastante caro, no caso. No Xbox original só temos nos controles Elite, né? No caso. Que vem os pedals aqui, né? Esse aqui tem aqui embaixo. E os botãozinhos bem legais, tá? Tem um aqui no meio. Esse no meio vai servir pra configurar. Depois nós vamos ver como é que faz pra configurar, tá? Então tem esses dois botãozinhos. E são bem de boas, ó. Que eles ficam bem adaptados. Posso apertar bem fácil eles aqui embaixo, né? Que eu só jogo muito FPS, né? Então eu não... Deixa eu mostrar aqui pra vocês desse ângulo assim. Então eu não preciso tirar, então. Eu quero pular. Eu só aperto embaixo. Não preciso tirar, né? Pra pular aqui, ó. Então eu só apertar embaixo que eu consigo pular, né? Ou aqui, no caso, eu tenho pra me abaixar, né? Eu tenho nesses dois. É o A e o B aqui atrás que eu tenho. Beleza? Então tá aí esse controlezinho aqui. Achei muito da hora. Deixa eu ligar no Xbox pra ver como é que vai ficar. Beleza, liguei aqui. Ele ficou ligado à luzinha ali, ó, galera. Que legal, né? Que legal. Deixa eu engatar o fone de ouvido aqui. Só deixa eu pegar o fone de ouvido pra nós engatar. Acho que eu consigo deixar aqui o fone de ouvido e nós engatar. Só pra nós ver se ele faz alguma coisa ou não. Se ele reconhece alguma coisa ou não. Aí, ó. Fica uma luzinha. Também. Uma luzinha vermelha. Até podia ser outra cor, né? Podia ser uma azulzinha. Que vai dizer que tem... Passando o fone. E apertando ali, desliga. Quer dizer que tá desligado, ó. Bem interessante, né? Então, a gente pode controlar por aqui, né? Mutou, no caso, o microfone. Clicou de novo. Desmutou o microfone, né? Bem de boas. Aqui, ó. Aqui daí... Deixa eu só tirar pra não... Pra não dar problema aqui, né? Aqui daí pra nós configurar, no caso, esses botões traseiros. Eu posso configurar qualquer um deles, tá, galera? Eu posso configurar, tira, qualquer um deles. Deixa eu ver aqui. Acho que é só nos segurar. O botão do meio em cima. Ele vai começar a piscar. Eu vou dizer que eu quero o A. E eu vou apertar ali atrás, né? Então, agora, esse aqui de trás virou o A pra mim, tá? Então, eu posso abrir através do A. Mesma coisa pra outro. Eu seguro atrás aqui, esse botãozinho de trás, tá? No meio. Ele vai piscar. E eu posso, vamos dizer... Eu quero que esse seja o X. Cliquei no X. E eu clico aqui no botãozinho de trás. O X, o Y, no caso, né? E eu clico no botãozinho de trás. Então, ele atribuiu pra cá. Bem facilzinho de configurar. Bem de boas, né? Eu achei super, super fácil. Essa parte, né? Dessa configuração aí. Achei que ia ser um pouco mais complicado. Quando eu vi como é que funcionava. Depois eu dei uma pesquisada. Eu achei bem mais fácil do que realmente aparenta. Não tem aquela luzinha aqui no meio, né? Que tem nos normais aí, né? Mas ele tem esse ledzinho embaixo que pode dizer que ele tá ligado, né? Achei que tá hora de boas. O cabo dele, 3 metros. Tá bem de boas. Pra mim aqui não vai incomodar. Porque eu tenho, no caso, bem na minha frente aqui, né? E ele só é a cabo, tá, galera? Não vai pilha, não vai bateria, não vai nada. É só no cabo, tá? Se liga esse cabo aqui. 3 metrinhos. Eu acho que é um tamanho ótimo, né? É difícil ter mais de 3 metros também, né? E eu acho que o que a gente sabe ele pode perder sinal além disso. Beleza? Então, tá aí, galera. Agora eu vou testar ele, né? Então, se quiser deixar aquela curtida, seguir o canal. Que ele dá mais um feedback sobre ele. Eu acho que é uma alternativa boa, né? Pro pessoal. Quero ver como é que ele vai se comportar. Se não vai dar alguma coisa. Se não vai dar deficiar, se não vai desgastar logo os botões. Assim que eu tiver uma opinião formada sobre ele, eu volto a fazer um próximo vídeo. Beleza? Valeu e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.